Sempre tem alguém que diz, mas não dá para dar um jeitinho. E aí é perigoso, porque para pegar o Brasil de agora, vamos lembrar uma frase antiga dos bombeiros, nenhum incêndio começa grande. Aliás, outro dia eu estava fazendo uma palestra sobre ética. Ao terminá-la, uma senhora se aproximou de mim e disse assim, o senhor não trouxe livros para vender? Eu disse, olha, eu não vendo livro porque eu não posso emitir nota fiscal e nem o ticket do cartão. Ela disse, ah, mas não precisa de nota não. Eu falei, e o ticket do cartão? Ela também não. Eu falei, a senhora estava na minha palestra? Ela falou, estava. Falei, então onde nós dois está no lugar errado? Claro.